E fica aí. 55 crio. Tem salve, tem salve. O Wingman tá desarmando. Sem carga. Último jogador vivo. Pode arrastar pra cima. Não sou nada como esse clove inimigo. Nunquinha que eu usaria esse movimento. Vai, vai, vai! Cresciro da entrega. É aí de novo. Acho que é aqui de novo. Na B. Ali! Eles estão aqui. Ninguém em meio. Dá pra ajudar o IP dele, é muito bom. Mas se tu largar o meio, a gente vai tomar das costas de novo. Mal, 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 mal. Tô meio, tô meio. Tem meio. 55 e meio, clove. Deu a volta, já voltou. Cuidado. Spike plantada. A vida que tá plantando, guys. Fica de olho em meio, clove. Pode ser? Pode trocar comigo? Valeu, valeu. Arma aqui. Sai fora. Por aqui. Parcinha desarmando. Acima e avante. Digação alto. Inimigo bem. Todo mundo agradece o wingman. Bora, bora. Vou botar a cara novo. Tinha espectro lá no céu, não peguei. Eles devem estar exaustos. Vai, vai, vai. Rapaziada, vocês acham que é uma boa condição? Tipo, vou pegar full skill. Mas eu vou... Vou continuar com a xerife. E escudo... Não, escudo fraco, na real. Melhor. Pega um forte. Escudo leve. 5k na próxima. Aqui. Protejam nossa terra natal. Revelando a rede. Meio comigo. Tá contigo, Mosh. Inimigo no meio. Tá, pera aí. No meio, tá? Tá vindo. E daí? Tô na vida, tô na vida. Tô na vida. Cuidado. Dei a volta, tô no fundo do bombe. Tudo do céu, tudo do céu, tudo do céu. Tô marcando aqui. Ah, fiz mera, aperto errado. Bom, tentativa. Inimigo no V. 55 Kloving aqui comigo. Próximo. Spike no chão, B. Ah... Morri no time. Tá, Kloving tava falando do bombe, rapaziada. Eu deixo que eu te sinto, não. Ah, um tiro da frente. Tô desfazando daqui! Acho que eu vou jogar... Ah, agora, mano. Vou jogar aqui, na real. Melhor. Ouça, eu vou lutar se tu quiser pegar eles. Beleza. Vou lutar de cara já? Eu vou jogar flash primeiro, mano. Se quiser esperar a flash. Melhor flash, é melhor, melhor. Beleza, galera. Aí vamos ir. Tô de olho aqui, clube. Se não quiser botar a cara só. Localizando. Tá contigo, maninha! Nada a meio, nada a meio. Flash pegou de jeito! Matei aqui. Tem alguém ali! Corre, maninho! Você já se diga sim! Minha vez! Acho que é a arma, mano. Não vou continuar. Tem ninguém ali, não. Pode passar. Resta um menino. Olha aí, olha. Recarregando. Vai, vai, vai! Ah, mano. Não acredito. Porra, que ódio! Espera, não. Espera, meu dia, por favor. Vamos acabar com eles. Peguei. Pasando daqui! Alguém compra pra mim, por favor! Preciso de arma. Pô, cara, acho que vai feber, viu? Tá ligeiro aí. Tu quer arma, não? Que isso, não? Agora eu tô com o boot aqui agora. Caraca! Vou deixar. Se ele estiver aqui, eu corro pra trás junto. Não vou abrir aqui. Olhos abertos. Tô mirando aqui de novo. Revelando a área. Aqui ó. Uhum, velho. Por favor. Chama atenção, clove. Fica duro aí, tá? Eu tô escondido aqui. Peguei um. Boa. Patei. Aqui! Toma! Me ligo no meio. Meio aqui, tá? Ah, morri. Ela matou a Traveira de Mocos. Você não matará meus aliados! Nós pegamos ele! Vai lá, Dizzy! Dizzy achou um alvo! Errou! Boa, boa, boa. Vai pro chão, peço! Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Tô indo com o corte, tô indo com o corte. Só, só mantém, só mantém. Tô botando o corte. Tô botando o corte. Tô botando o corte. Entrou bom, já. Totalmente dando bom, só. Localizando. Tô botando. Agora você mata. Boa, galera! Boa, galera. A gente é bom pra caralho nisso! Ele é frio! Ele é frio! Ele é frio! Ele é frio! Olha eles com medinho! Localizando! Tá contigo, Mosch! Ali! Tá contigo, maninha! Eu! Eles pararam! Inimigo, lado atacante! A Dizzy tá no ar! Tem gente ali! Spike no chão, lado atacante! Spike, lado atacante! Pega aí! Magistral! Quer repetir a dose? Ele é frio! Ele é frio! Ele disse que as bolas fazem cosquinha! Caraca, eu só vou ter com dois animais! Uns 10? Nossa! Nossa! De puberdade, né, padrinho? Isso, isso! De puberdade! Uns 10 e pouquinho! 10 de vento! Revelando área! Explode eles, Mosch! Eu vou esperar que eu tô aqui, meu amigo! Fica dura aí, Naka! Vou virar! Inimigo B! Fica dura aí! Fica dura aí! Lá vai fogo! Lá vai fogo! Getro full! Entrou, entrou! Pagim, pagim! Pagim! Inimigo B! Spike plantada! Acima e avante! Reggurante! Passando daqui! Inimigo B! Wingman desarmando! Tô aprendendo a jogar com a faca da Jett! Vendo mal! Vai tirar o meu inimigo! Tive mais na metade! Tive mais na metade lá! Mas demorou muito pra ir não! Quero tá... Quero tira mais esquerda, sová! Vai tirar a esquerda, sová! Revelando área! Um ataque... Caiu o tipo! Cresta um inimigo! Caiu, sová! Poxa, entra a sová! Entra na caixa e vai, entra na caixa e vai! Entra na caixa e vai! Continua, continua, continua... Eu não posso usar isso. Você tinha que ter entrado mais na caixa. Você tinha que ter entrado ainda mais. Talvez... Mas as vezes tradição é a melhor saída. Isso é bom! Descobre! Descobre! Porém, meu... Falou tudo. Ai merda, perdi mil pezinhos. Cheguei lá com o tempo já muito avançado também. Por aí, meu. Vai lá, Dizzy! Tem alguém ali! Valeu, Flux! Só passando! Recarregando! Só passando! Que eu vou fazer! Não, larga o meu não! Larga o meu não! Comigo, ele... Tá, céu, tá, céu! Cuidado, céu! Cuidado, céu! Cuidado, céu! Cuidado, céu, cuidado! Cuidado, céu! Cuidado, céu! Minha vez! Inimigo veio! Inimigo abatido! Resta um inimigo. Vai tentar com o alvo. Dentro do bom ali? Ela se curou. Ela se curou tudo já. Ela se curou tudo. Restam 30 segundos. Ela vai guardar. Deixa eu ver. A economia dos caras ta boa. Eu precisava guardar não. Não vai não. Vou ficar aqui já não. Toma! Baluá! He's from this place! He's from this fire! He's from this fire! He's from this fire! Vai, vai, vai! So easy bro! He's from this fire! Ele é o jogo, ele é o jogo. Localizando! Pra mamadas? Olha! 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 Alguém passa o céu! Ih! Alguém passa o céu! Tem alguém ali! Tem alguém ali! Tá caindo! Pega eles amigão! Tira, tira a cara dele! Vou pra cima não! Vou pra cima não que é maluquice! Vai ter cara de esgoto! Vai virar! Não vou comer porque a Klovy já toca! Nossa! Tá virando muito esgoto! Virando muito esgoto! Muito! Klovy, vou passar por você chamando a atenção que o trader é eu, tá? Aí não dá! Aí não dá! Aí não dá! Vou passar a CT! Ai, caralho! Estravou! Derrotado! Recarregando! Sem vinho! Spike plantado! Esse é o meu mundo! Na cabeça! É, esquerda, esquerda! Eu cortei! Ui, rapaz! Nossa, assada, mano Levei dois ainda Eu levei um e caiu um e deu um Hs Eu perdi ele, rapaz Mais ou menos Ficou enterrado E ajuda aqui, só tenho eu aqui Nossa, ficou muito lá, hein Boa, sua, sua gole Já afastou os caras Ai, tomei, mano Alguém te ajuda aqui, pô Eu pego meu, pego meu Inimigo A Inimigo no ar A Thresh ta pronta Deu Mais ninguém aqui, né Exterminei Ela já passou, né Resta um inimigo Valorizo, valorizo Alguma cal, alguma cal? Só vão dar um M, eu achei nenhum Pode estar a costa, hein Achou? Não, não Não, não Tô atirando na tua Tático do Mete um atestado na próxima, falou? Ah, que susto, moleque Vai Preciso de entrega Tô vazando Foi mal É zueira, caralho É zueira Vê, deixa eu vender aqui Vê, deixa eu vender aqui Vê, vou catar aí Os caras Os caras Os caras Os caras Os caras Logo comprou, assim Vem com dinheiro Esse time é bom demais Tô vazando Vocês tão meio que a Brasilia, economia, né Por que eu tô tão bem assim? Vai, vai, vai Fazer uma gracinha no meio aqui Tô vazando Ali, cadê? Quero mais Ali, inimigo no B A Disney tá no A Ai, tô somando Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Você não matará meus aliados Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Tá onde? Passa ela aí no meio Tô vazando Tava no meio, né Pode ter virado algo Vou pular Pô, eu sei Vai, vai, vai Vai, vai Boa 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 Os caras cheirando pra um dia gostoso. Vazando daqui. Vai, vai, para. Vai, vai, vai. Sproul, let's play. Duende vir. Vira o anel. Vira o anel. Nada bem, mano. Vira o anel. Vira o anel. Passou o céu, passou o céu. To sozinho, to sozinho. Morreu. Vai correndo. Gostaram? Onde, onde? É a última, Rosário? É a última. Te mata, te mata. Valeu. Eles não estão prontos, voa lá. Móspit. Ai. A Spike tá aqui. Troca de lados. Vocês não tem botão de reviver. Então, fiquem vivos, vai. Ihhh. Rapaziada, eu não ganhei um round de pistola de 10 anos. Será que é isso que eu vou ganhar agora? É hoje, irmão. É hoje, irmão. Moleque do veio. Bora no show. Valeu. Vamos nessa. Bora no show, bora no show. Bora, bora no show. Ah, não. É hoje, paisão. Ah, foi mal, trolei. Trolei, trolei, trolei. Vomei, vomei. Atalho. Acima e avante. Ó, pegaram, pegaram o gordinho. Recarregando. O wingman tá plantando. Todo mundo aí no B. Mano, se alguém tiver da Spike vira no A. Meu wingman foi abatido. Pô, mano, não vale a pena ser um round aqui ainda não, tá? A cesta aqui em cima me digeram. Corre mais. Sem espirar. Tô com um Spike. Olha a fumacinha. Calma aí. Calma, mantém, mantém, só mantém. Cruza a mira comigo. A gente tem tempo, a gente tem tempo. Tô contigo, tô cruzando, tô cruzando. Tô cruzando. Não vou botar a cara não. Tô fechado um aqui. Se o cara te engolir, tu vai saber. Se o cara te engolir, tu vai saber. Suave, suave. Vem, 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 vem. Restam 30 segundos. Desmogou pra mim. Boa. Sossega aí. Planta, planta, planta. Resta um mínimo. Resta um daí. Ai, me matou. Planta, 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 tá comigo. Calma, Delícia. Ai, tá vindo aí de baixo. Tô com medo. Tô mirando no céu, mira aí. Tô mirando no céu. Vou chamar... Adele. Uh, caralho. Acabou. Acabou o jejum de 10 anos sem ganhar a partida. Jeju, jejum. Foi. Essa briga ainda não acabou. Tô vazando daqui. Vai, vai, vai. Qual o nome dessa música que vocês estavam cantando aí? Mais cedo. Tô vazando. Revai to the side. Chama Price Indeja. Como? Price Indeja Moonlight. Price Indeja? Ah, mano, mete assim. Na música do filho, o primo. É, na neta do Bob Marley. Isso aí. Beleza. Real, se a gente fosse falar, eu tinha pra elas. Calma que eu vou fazer o melhor entre que vocês já viram, velho. Não, vai voando. Atalho. Vai aí. A Disney tá no ar. Tem gente ali. Tem gente ali. Tem gente ali. Wingman vai plantar Spike. Morri, morri pra granada. Spike rolando. Tomou pra caralho. Valeu, amigão. Ali. Regiurante. Casta um inimigo. Recava tanto daqui. Uuuuh. Me meto algo ali. Ah, engozei. Não. Cadê-la? Ah, apertava aqui comigo. Ela tá aqui no cantinho, eu acho. Eu tinha visto ela aqui, ó. Calma, se eu botar a caralho, acho que eu vejo ela. Inimigo avistado. Dá pra nascer. Ah, dá pra ter tirado. Ainda tamo respirando. Que maneiro. Venhamos. Tirando esse trampo, ser imortal não ajuda tanto no dia-a-dia quanto as pessoas acham. Oh, os delícias daqui jogam assim. Correndo a mil por hora pra dentro do bombe. A gente igual um helicóptero. Descranado. Mas sim. Helicóptero. Mano, eu tô pegando todo mundo com força por trás aqui, velho. Ai, gostei. Eu sou o próximo. Parei, 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 parei. Não dá mole não, hein. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Atalho. Voa lá. Cuidado. Lá vai pro mar. Morreu muito a gente. Ah, eu tô jogando o meio. Explode eles, mostra. Um tiro nela. Deu 130. Spike plantada. 100 e 30. Parei, wing. Ah, vai engolir de maluco então. Abaixa. Nossa. Resta um inimigo. É ela que é 130. Olha eu já. Come, come, come. Go, Rogério. Ai. Ai. Ai, Bolsonaro. Match point. Vamos combinar que perder é uma merda. Vazando daqui. Vamos combinar que perder é uma merda. Vazando daqui. Ô, bora todo mundo de ordem. Tô atirando de ordem. Tô vazando. Tô vazando. E esse fodeu aí deu. Vai, vai, vai. Te vejo do outro lado. Tô vazando. Calma, vou entrar aí dentro gostoso. Calma. Esmoca bonitinho. Atalho. Por favor. Aqui. Deixa que a MN1 é o mais maluco. Vai, vai, vai. Acima e avante. Lá vai fumaça. Inimigo abatido. Certei. Wingman tá plantando. A trash tá pronta. Olha minhas costas aqui, gente. Spike rolando. Vai. Tá contigo. Ai. Tô julho. Atiraram no trash. Já era. Nossa. O resto é um inimigo. Tchau. Outro pronto. Vamos matar? Não tem como não. Uhul. 23 para vocês. Sai assim? Primeira vez da frente. Eita. Ai, Bolsonaro. Valeu. Segunda vez. Fina. Segunda vez. Tchau. Fina. Tchau. 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 Eita. Tchau. Tchau, tchau.